Vocês estão por ficar rindas até ontem o trem, mas as pessoas nunca se transformam em gente, mas alguém nunca derra em você. Obrigado. O que é um chinelo? Mega Man Zero. Aconte aí está o Tiago. Mega Man Zero. Pela Man Zero. Uch! Pela Man Zero. Pela Man Zero. Ai! Ai! Terceiro! Ow! Não! Ah! 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 2, 5, 2, 2 o que está procurando 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 no o que está procurando 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 OUCH! Ah! 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 Não! Cuidado! Não! Cuidado! Só você está se matando! Ah! Ah! Não! 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 De novo não! Esse não é pequeto! Ai! 20 choco! Arca! Ai! ai doeu ai doeu tchau da vó e aí vamos aos me disse aos santos sim Cuidado Ai 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 Vamos, pivinha nessa Nossa senhora Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Isso pode ser uma coisa Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigada. Achei que seria uma ótima super heroína Vocês já terminaram?